Bem, vamos lá fazer uma viagem ao Bom Jesus. Falta muito! Para as escadas? Não! As escadas são ali, e agora para chegar lá cima, falta! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! 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 Música 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 Por que não é que você vai mandar ela para dentro? Fala pra você! Música Não tem lugar, tá aqui? Anda lá, de mais por todos. Ah… Acho que eu vou pegar. Não, está muito frio! Ui! Estão a olhar o menino estas pequinhas, mano. Como man, metendo a cabeça lá adiante? Oi, Merry Friends! Isso é uma bomba louca indo em 3 a 2 a 1 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí